Mini Caminhões Isso é bem divertido! Voar pelo espaço Caminhar na lua Nossa, que demais! Olá pessoal, o que vocês estão fazendo hoje? Vocês encontraram os pedaços de um veículo na lua e vão juntar tudo agora! Ótimo! Vamos começar a reunir os pedaços! Nossa, mas tem muitos! Muitos pedaços! Agora é hora de juntar tudo! Bom trabalho, Charlie! Você encontrou as rodas! Vamos colocá-las agora! Quase pronto! O que é isso, Eddie? Nossa! Ele se move sozinho! Acho que ele quer brincar de pega-pega! Charlie e Billy, vocês têm algo que poderia ajudar o Eddie a pegar essa bola? Propulsores a jato! Boa ideia! Agora vocês conseguem pegar a bola! Grande trabalho, rapazes! Agora é hora de se divertirem na lua! Uhul! Perfeito! Que legal! Que legal! Até a próxima, amigos! Olá a todos! Prontos para mais um dia de entretenimento no parque de diversões? Vamos começar! É isso aí, retroescavadeira Billy! Você tocou a campainha! E olha! Você pegou algo na sua pá! Talvez isso faça parte desse caminhão inacabado! Hum... Parece que ainda existem algumas peças que faltam! Vocês conseguem encontrá-las? O que é isso, escavadeira Eddie? Você vê algo na tenda? Você estava certo! Pneus! Eles devem ir para o caminhão inacabado! Lá vai o Billy outra vez subindo a grande rampa! Nossa! Olha isso! Um sorvete gigante! Nossa! Foi divertido! Ei, Guindaste Charlie! Você vê algo na roda gigante? Eu acho que é mais uma peça! Essa é a cabine onde o motorista se senta! Vamos juntar as peças! Belo trabalho, Billy! É isso aí, garotos! Trabalhando juntos como uma equipe para colocar os pneus! O que você vai fazer com esse sorvete gigante, Billy? Ótima ideia, Charlie! Ele vai em cima para que as pessoas saibam que isso é um caminhão de sorvete! Agora que as portas estão encaixadas, está tudo pronto, certo? Não? Tem ainda alguma coisa faltando? Vamos continuar procurando! Amigos, o Charlie acha que pode haver algo nesse grande balanço! E ele tinha razão! Bom trabalho, garotos! Nossa! É um freezer cheio de sorvete! Vamos então levá-lo até o caminhão de sorvete! Tudo pronto! Agora é hora de aproveitar! Sorvete para todos! O trabalho acabou por hoje! Hora de se divertir na roda gigante! Agora é hora de me faça mesmo! Eu não sei! Escuta o limão de sorvete! E aí E aí Eu vou aproveitar! Eu vou te fazer! E aí Eu vou tomar 20 minutos! Eu vou começar de morar em torre! Eu vou pegar! Obrigado a todos! Tchau! Vejo vocês em breve! Bom dia, amigos! Todos prontos para um dia de diversão na pista de corrida? A escavadeira Ed? A retroescavadeira Billy? O guindaste Charlie? Hoje precisamos deixar a pista de corrida pronta para a grande corrida. Podemos começar alinhando todas as barreiras de segurança nas curvas. O que vamos fazer com todos esses pneus? Acho que eles devem ser alinhados ao longo da borda da pista. Billy, você pode ajudar o Ed a mover as pilhas de pneus até o canto da pista? Você pode levar uma pilha toda de pneus na sua pá, mas o Ed só consegue movê-los um de cada vez. Vamos precisar dos pneus todos alinhados antes que possamos colocar as barreiras maiores no lugar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom trabalho, Billy! Você já vai alinhando as barreiras enquanto o Eddie continua movendo os pneus. Eu acho que o Billy está dando um tempo. Eddie, você está alterando o formato dos pneus do Billy? Tem certeza que uma roda quadrada vai funcionar? Acho que não. Que tal esse? Um hexágono? O Guindaste Charlie está aqui para ajudar. As rodas redondas funcionam muito melhor. Agora é hora de voltar ao trabalho. Tem mais pneus a serem colocados ao longo da pista antes que comece a corrida. Onde vamos colocar essas, Charlie? Nossa! Elas vão na beira da pista. Bom trabalho! Só um pouquinho mais para finalizar. Só mais um e está pronto! Bom trabalho, rapazes! Agora vamos testar essa pista. 3, 2, 1... Vai! Muito bem, Charlie! Que grande começo! Vamos, Billy e Eddie! Vocês ainda conseguem pegá-lo! Nossa! Olha esses dois! Vocês conseguiram passar o Charlie! Uma curva e aí vamos nós! E o Eddie agora tem a liderança! Estamos indo para a reta final. E olhem isso! O Charlie e o Billy estão reagindo! Nossa! Que final de prova! Grande trabalho, garotos! E agora os vencedores! Em terceiro lugar, a escavadeira Eddie. Em segundo lugar, a retroescavadeira Billy. E o grande vencedor, em primeiro lugar, o guindaste Charlie. Até breve, amigos! Oi, Ethan! Como vai? Ethan, vamos conhecer alguns veículos? Ótimo! Mas eu tenho que te dizer uma coisa. Todos os veículos estão escondidos. E temos que encontrá-los primeiro. Ah! Ah! Um caminhão de bombeiro. Um caminhão de bombeiro. Um carro de polícia! Uma ambulância! Um caminhão de lixo! Um trator! Um caminhão! Um caminhão de lixo! Muito bem, Ethan! Conhecemos muitos veículos hoje! Vamos resumir? Caminhão de bombeiro! Carro de polícia! Ambulância! Caminhão de lixo! Trator! Caminhão! Até breve, meus amigos! Olá, Dino! Olá, Mark! Como vocês estão? Dino, quer aprender as cores com a gente? Ótimo! Então, entre no trem e vamos lá! Aqui é a primeira parada! De que cor é essa construção? Vermelha! Muito bem, Dino! Essa construção é vermelha! Vamos continuar? Então vamos! E aí, vamos! E aí, vamos! Chegamos na segunda parada! Dino, de que cor é esse depósito? É verde! Muito bem, Dino! Vamos continuar! Aqui estamos num túnel! Qual é a cor dele, Dino? Está certo! O túnel é amarelo, assim como você! Vamos cruzar a ponte! A parte financiạc cover ao outro troço! E aí, vamos fazer o lado cabece advice! Agora já estamos na ponte E aí, Dino, de que cor ela é? Certo, é laranja Então, vamos continuar Aqui estamos num segundo túnel Sabe que cor é essa? Rosa, acertou de novo Vamos E o guindaste, Dino? Qual é a cor dele? Você está certo, ele é roxo Agora, Mark vai descansar um pouco Próxima parada, terminal Aliás, Dino, você sabe qual é a cor do terminal? Sim, é azul Muito bem! Legal! Você aprendeu muitas cores hoje Então, vamos resumir? A primeira construção é Vermelha O depósito é Verde O túnel é Amarelo A ponte é Laranja O segundo túnel é Rosa O guindaste é Roxo E, finalmente, o terminal é Azul Parabéns Parabéns! Você acertou tudo hoje Até logo!